Fala pessoal, hoje o tema é daqueles, é aquilo que você me pergunta todo dia na minha caixinha de perguntas, é aquela dúvida que eu recebo no Telegram quase todo dia, fundo é high grade ou fundo é high yield? Esse fundo é o quê? Aquele fundo é o quê? Hoje eu vou te responder e vou ensinar você a ver por si só se o fundo é high grade ou se ele é high yield, mas antes dá uma olhada aqui na descrição porque tem um material bem bacana para você, não vou te contar o que é porque é surpresa, dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai curtir. Então primeiro a gente vai começar pelos high yield, o que é um fundo high yield? High yield a gente pode traduzir para alto rendimento, então são fundos que focam em taxas maiores, retornos maiores e como não existe dinheiro de graça, não existe almoço grátis, então eles acabam correndo mais risco do que outros tipos de produto. Então high yield é isso, é basicamente maior risco, potencialmente maior retorno e fundos que se encaixam nessa categoria seriam, por exemplo, HCTR, Versalys, que seria o VSLH, o DEVA11, o Habitat, HABT, o RPR, então esses fundos são fundos high yield, setor de loteamento, setor de multipropriedade, são setores com taxas IPCA mais 10, IPCA mais 11, GPM mais 14, são coisas mais altas, são riscos mais altos. Agora na outra ponta do espectro a gente tem o high grade, o high grade seria fundos que tem uma segurança maior, ou pelo menos focam em uma segurança maior, uma qualidade de crédito melhor, uma operação mais saudável, mais segura, para você não ter problemas. Então o que você consegue encontrar nesse tipo de setor? A gente tem, por exemplo, RB, RR, HG, CR, KN, CR, são fundos high grade, são fundos que focam em ter uma qualidade maior de crédito, e com isso eles podem acabar comprometendo um pouco a rentabilidade. High yield você vai ter rentabilidades maiores, high grade você pode ter rentabilidades menores comparado entre eles dois. já vou ensinar você como é que você olha para ver o que é o que. Mas antes disso, a gente sempre vê é high yield ou é high grade, como se só houvesse essas duas cestas, mas na verdade não existe. Tem todo esse campo no meio que pode ser outra coisa, que a gente acaba chamando de middle risk, que seria um risco intermediário. São fundos que ou tem CRIs realmente com risco intermediário, ou tem um pouco de CRIs high yield, um pouco de CRIs high grade, um pouco até intermediário, ele acaba virando uma mistura, acaba virando um misto, um híbrido desses riscos. Então, a gente não tem só high yield, a gente não tem só high grade, a gente tem algumas coisas mais intermediárias, como por exemplo, o REC-R, o Iridium, até CPTS também, são todos fundos middle risk. Mas mesmo assim, a gente colocando high yield como uma cestinha só, a gente não pode fazer isso. Existem high yield, se quiser colocar uma outra cestinha, um ultra high yield, existem fundos com rentabilidades maiores, riscos maiores do que outros, apesar de todos serem high yield. Então, não é tudo a mesma coisa. Sempre abra o relatório gerencial, sempre olhe o portfólio e estude. E falando em olhar o portfólio, vamos ver como é que você analisa se um fundo é high grade ou high yield. Abre o portfólio, abre a tabela de CRIs e você vai olhar coisas como a taxa. Então, se as taxas forem muito altas, provavelmente é um high yield. Você vai olhar o setor. Se o setor for um setor mais arriscado, por exemplo, loteamento, multipropriedade, pode ser que seja um high yield. Se for um risco mais corporativo, com uma grande empresa por trás, ele pode ser mais seguro. Então, pode ser que seja um high grade. Não é uma coisa muito explícita, escrito high yield ou high grade. Mas você vai pegando essas coisinhas e vai entendendo. Você pode ver o tamanho da garantia. Se tem uma garantia muito robusta, isso traz segurança para a operação. Se tiver ali uma garantia talvez não tão forte quanto deveria, pode ser algo mais arriscado. O rating, que seria a classificação, seria uma nota para o CRI, também é uma outra forma. Você provavelmente não vai ver isso em high yield, mas em high grade você consegue ver, por exemplo, um CRI com um rating AAA. Então, quer dizer que a qualidade de crédito dessa operação é excelente. Então, quer dizer que tem mais segurança. Então, high grade com rating alto é mais uma camada de segurança para você. Mas é importante também notar que não necessariamente o high grade vai ter essas classificações. Pode ter, muitos têm, mas não necessariamente precisa ter para você saber que é um high grade. Ajuda a saber, mas não precisa ter necessariamente. E por fim, a gente consegue olhar também todo o portfólio do fundo. Então, a gente está falando aqui de coisas individuais do CRI, rating, setor, taxa. Mas você tem que olhar também o conjunto todo. Então, se o fundo todo tem uma operação muito bem mesclada, pode ter high yield, pode ter high grade. É um portfólio bem diversificado, tem uma quantidade bem grande. Então, isso tudo traz segurança para o fundo também. Isso acaba fazendo ele ter uma relação de risco e retorno bem interessante. Então, aqui para resumir, não coloque tudo na cestinha de high grade ou high yield. Olhe sempre individualmente e veja se o nível de risco daquele fundo te interessa para o tanto de retorno que ele também está oferecendo. Então, high yield é isso, high grade é isso. Não esquece que existe o middle risk também. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Se você curtiu conteúdos como esse, se inscreve no canal e deixe o like para eu saber. Porque se você não deixar o like, eu não tenho como saber que você está gostando. Então, aperta muito esse like e compartilhe o vídeo também. Até a próxima, hein? E aí